Ó, teve início no fórum de Ipatinga o julgamento do homem acusado de matar o influenciador e o empresário Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos. Vocês lembram desse fato, né? Lembra? Negócio de uma postagem, não sei o que, na rede social. Aí, ó, o assassinato foi dentro da farmácia que era do proprietário aí, né, no bairro Bom Jardim. Isso foi no dia 15 de agosto de 2023. Praticamente, sim, o crime completará um ano ainda em agosto, né? Me lembro desse episódio. Câmaras de Segurança flagraram o ataque a tiros, como a gente viu ali. Ô, Marcos, você tá acompanhando o julgamento aí, Marcos? É claro que deve ser uma coisa mais demorada. Essa altura do campeonato ainda não tem veredito, né? Formação do conselho de sentença ali, 9 horas da manhã, aí começa a sessão, lê todo o relatório lá do julgamento, né? Tudo que foi feito até então. Aí depois começa as oitivas e aí, ó, costuma a tarde começar os debates. Mas você vai atualizar pra gente aí. Bom dia pra você, meu amigo. Olá, Nico. Um bom dia pra você também, pra toda a nossa audiência. Exatamente, Nico, a previsão é que seja um julgamento bastante exaustivo. Começou agora há pouco no plenário da Câmara Municipal. Lembrando que está sendo realizado esse julgamento no Legislativo de Patinga, porque o fórum do município está em reforma. Portanto, esse julgamento foi transferido para o plenário da Câmara aqui do município. A gente tá acompanhando, né, desde cedo a movimentação em frente à sede do Legislativo, onde familiares do Tiago Brito, né, se organizaram e fizeram uma pequena manifestação. Com camisetas, com os seguintes dizeres. Justiça por Tiago. Eles pedem, né, que algo seja feito o quanto antes. Conversamos também com a viúva do Tiago Brito, a Lohane Brito. Ela disse que há quase um ano, lembrando para o nosso telespectador que esse crime aconteceu em 15 de agosto do ano passado, eles estão sufocados, né. Eles esperam uma solução para que algo seja resolvido o quanto antes. Esse crime abalou todos os familiares de Tiago Brito. Inclusive, o filho deles, né, um adolescente de 17 anos, não conseguiu ir ao julgamento, né, porque ele está bastante abalado, não conseguiu, segundo a Lohane Brito. Portanto, foi muita movimentação lá na Câmara Municipal hoje cedo. A gente acompanhou tudo. E para lembrar que o telespectador sobre esse crime, como eu disse, que aconteceu em 15 de agosto do ano passado, O Tiago Brito, ele foi morto a tiros dentro da própria farmácia no bairro Bom Jardim, aqui no município de Ipatinga. Segundo a polícia militar, o autor invadiu o estabelecimento e efetuou vários disparos contra Tiago, que chegava de um serviço de entrega. Segundo a polícia, a motivação do crime teria uma relação de postagens nas redes sociais que Tiago fez, relacionadas à vida pessoal desse autor. A gente acompanha, claro, né, todo esse julgamento que acontece aqui hoje no município de Ipatinga. Como eu disse, né, vai ser um julgamento bastante exaustivo, que vai perdurar aí ao longo da tarde e também, possivelmente, até o início da noite. E qualquer novidade, qualquer informação, você, telespectador, pode acompanhar em nossos noticiários. Nico, eu volto com você. É, obrigado, viu, Marcos? É, só a sessão de debates aí dura em torno de três horas, né, ou no mínimo, no mínimo. Eu me lembro desse caso, esse caso repercutiu. Até a época a gente disse, né, Marcos, como é que essas questões de postagem, né, de coisa assim, de rede social, sei que cada um tem uma forma de trabalhar, né, mas algumas pessoas se sentem mais ofendidas que outras, né, em relação a determinado tipo de comentário, né. Isso é, segundo a investigação, né, apuração até aqui, isso teria sido um motivo crucial para essa morte, né, para esse assassinato, esse crime que chocou por ser uma pessoa que está aí, estava atuante na rede social, né, então muitas pessoas do Vale do Aço conheciam, tinham acesso às postagens dele. Ô, Marcos, qualquer novidade lá, meu amigo, veredito, talvez não dê tempo aqui no Balão Geral, mas você conseguindo qualquer informação, prepara o material aí para o Saulo Bernardo no MGR Cor. Obrigado, viu, meu amigo? Daqui a pouquinho você está de volta aqui. Marcos Lessa!